Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Stress E no vídeo de hoje vamos conferir um pouco do jogo subnautica Below Zero Então, eu tava fazendo uma série do jogo original no meu canal, mas agora que saiu Below Zero Provavelmente eu vou focar aqui nesse, embora ele ainda esteja em Early Access Então o jogo tá bem completo, eu já dei uma jogada, achei uns bugs meio bizarros Mas fora isso, tá jogável, dá pra fazer bastante coisa E é claro, conforme a NoWords for lançando atualizações, eu vou trazendo novos vídeos pra vocês Esse vídeo principalmente vai ser pra mostrar os primeiros passos, o que fazer, onde estão as principais coisas logo no comecinho Falar um pouco da história, tá? Porque a história é bem diferente do primeiro, quem jogou primeiro sabe o que aconteceu Aqui a gente tem os modos, né? Survival, Freedom, Hardcore e Creative Survival é meio que o padrão, que tem fome e sede, HP e oxigênio E o Freedom, que é só HP e oxigênio, então você não tem nem fome nem sede Tem o Hardcore, que é a mesma coisa que o Survival, só que com permadeath, morreu já era E o Creative, que basicamente você não tem nada Não tem história, não tem nada, é só pra você criar, pra você construir, etc Eu ainda não fui no Creative, porque eu quero me surpreender com os itens do jogo, tá? Eu não quero ter acesso a tudo de uma vez só, eu quero ir conquistando aos poucos Então a gente vai jogar o Survival, já tinha começado um jogo anteriormente O jogo saiu hoje, na verdade ontem, né? Que já passou da meia-noite, dia 31 de janeiro Assim que saiu eu fui lá, comprei E... Joguei um pouquinho pra conhecer E é isso Então, esperar o loading, que demora um pouquinho E aí quando terminar, eu volto Então Fez aí um Um Remember, né? Do jogo anterior da Sea Impress Que tem aqui no jogo, não sei, talvez Ok Então começou A gente joga com uma mulher dessa vez, no primeiro você jogava com um homem Né? E... E por enquanto As vozes ainda estão em Em andamento Então eles ainda estão construindo Ainda estão É... Sei lá É... Gravando as vozes Não tem muita voz E eu acho que o game já travou, hein, cara Ah não, tá no comando Então tem a banda do PDA Pra quem quiser ler Eu vou passar aqui mais ou menos devagar Né? O nome da nossa personagem é Robin E aí nessa Nessa ilha, digamos assim Nesse Nesse complexo aqui científico Tem duas pessoas A Robin E... Ahm... O Jeffreys Só que Onde está o Jeffreys? Eis a questão Então esse é o mesmo planeta, né Do primeiro jogo O 6B4, 6 Alguma coisa assim Eu nunca decorei direito o nome do planeta Então aqui a gente tem um complexo bem completo De pesquisas Com bastante coisa interessante Né? Então pelo menos No que diz respeito a A estrutura A gente está tranquilo Então tem a C-Empress Falando aqui do ecossistema Do primeiro jogo Bem legal Os easter eggs Então vamos sair aqui do complexo Ver o que tem de interessante Então ó Dessa vez está tudo no gelo Tudo gelado Ali tem um outro complexo Que acho que ainda não foi concluído Tá vendo aqui os gráficos ainda não estão legais Bom Então Só um segundo Ali em cima Eita cacete Profissional esse vídeo De qualidade Então ali em cima Nós temos uma estação espacial Da Abstergo Nem é Abstergo Como é o nome da empresa? Olha uma comidinha aqui Eu esqueci Deixa eu ver se consigo achar aqui Ok É que eu estou com a Aurora na cabeça Aurora é a nave da primeira Altera Então Ali é uma estação espacial da Altera Tá Então Para quem não sabe O enredo desse jogo é o seguinte Depois do primeiro jogo Depois que o camaradinha lá do primeiro jogo conseguiu Eu acho que é Riley o nome do cara Conseguiu Basicamente curar o vírus que estava prejudicando todo o ecossistema do jogo anterior A Altera Que era a empresa para quem ele trabalha Decidiu que ia simplesmente continuar a explorar o planeta Então Mandou essa equipe aqui Para Pesquisar sobre a vida local Sobre os recursos naturais Enfim E é isso Então a gente tem essa estrutura aqui Essa estrutura Científica E agora vou procurar o meu parceiro O Jeffreys Seguindo aqui por esse caminho bonitinho de flores Que queimam Essas flores aqui queimam Se vocês encostarem nelas Então é melhor evitar Então só seguir por aqui de boa Tem bastante dessas luzinhas Porque no primeiro Você chega lá de acidente Então você não tem quase nada Aqui já tem uma estrutura montada Então é mais tranquilo Dá para você lidar melhor E lá naquela estação espacial Na verdade A pessoa com quem eu estou me comunicando É a minha irmã A Sam Irmã da Robin Então é legal Que a gente vai conversando com ela Durante todo o jogo Então os gráficos do jogo são bonitos Basicamente A gente teve uma pequena melhoria Em relação ao primeiro Mas como a Early Access ainda está bem bugado Ainda dá uns Uns picos assim Que não era para dar Mas nada que prejudique a jogabilidade Além dos slowdowns de devs A gente tem um acessamento A gente tem um acessamento A gente tem um acessamento Bom, então, eu tentei entrar nessa base alienígena, aí ela bloqueou, né, o Jeffrey provavelmente está lá dentro, e Sam falou assim, olha, isso nunca aconteceu antes, mas é melhor você sair daí, porque está tendo uma tempestade elétrica vindo na sua direção, então tá, quem quiser ler aqui também esse BDA, então fala um pouquinho sobre o que aconteceu no primeiro jogo, se quiser ler é só dar pausa e fica à vontade, agora a gente tem que retornar para onde a gente veio, ou a gente pode ir por aqui e falar, you don't know me, eu faço as minhas próprias regras, ou não também, porque a gente vai ter que voltar para lá de qualquer jeito, pelo caminho correto, ou droga. Enquanto isso, a tempestade está estourando lá no horizonte. Não dá para passar por lá, então, o jeito é passar por aqui. Imagino que vai ter uns derruelas que nem eu, que vai ficar uma cotinha tentando entender o que é para fazer em vez de subir por ali. Não dá para pegar nada aqui por enquanto. Mas já já chego na minha base, e vai estar tudo bem. Vou me abrigar da tempestade, e vai ser de boas. Minha basezinha ali, ufa, finalmente. Eita porra, moleque! Não! Minha base! É? Parece que não tem mais base, não é mesmo? E aí aqui a gente atravessa, porque o jogo ainda não está devidamente carregado. E agora o meu PDA vai entrar em modo de emergência, aí que aparece meu oxigênio, minha comida e tal. Tudo que eu preciso para sobreviver. Então, ó, aqui eu já tenho aqui o meu inventário, tudo certinho. Isso aqui é uma planta ou flor, sei lá, de oxigênio, o que é bom. Resolve meu problema. Então, eu só segui por aqui, e eu vou chegar no mar aberto. Onde eu vou encontrar meio que o bichinho tema desse jogo, né? Se no primeiro eram os peixinhos, os Peepers, e nesse aqui são essas fofuretes aqui, ó. Os pinguins de Madagascar. Eu já vou chegar e já vou logo pegar um bebezinho, porque ele é muito fofo. Vem cá você, bebê. Vem cá você. Peguei. O que eu vou fazer com isso? Por enquanto eu não sei. Vou devolver para a mãe, né? Mancada também ficar judiando dos bichinhos. Olha que bonitinho. Ô, filho, seu filho está aqui, ó. Tá aqui, pronto. Vai lá, bebê. Segui lá de Fragment. E eu preciso fazer o scanner primeiro. Mas... Antes disso, eu preciso falar com a Robin. Robin não, eu preciso falar com a Sam. Robin, come in. I copy. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. No, I'm okay. I just need shelter. Fine, I'm sending a temporary habitat instead. Look up. Thank you, Sam. Call me when you get there. Bonitinho. Aí ele abre aqui essa crista dele, essa cabeça aí. É cheio dos dentes. O bicho é do capiroto. Mas de boa. Vou soltar o pinguim de novo. E daqui a pouco, ela vai mandar o meu módulo de sobrevivência, né? Eu falei que tinha acontecido e tal. Ela falou assim, ah, vou te mandar um... Vou mandar então uma novenzinha pra te resgatar. Ela falou, não, não precisa não. Só manda um abrigo temporário. E é isso que ela vai fazer. Vai mandar um abrigo temporário. Assim. Que possível, de preferência, né? Ah, não. Tá ali. É, acho que cada game é um lugar diferente. Vem cá você, vem cá você. Ah, que isso aqui é um bicho novo. Mas acho que ele é inofensivo. Titânio. É isso aqui que a gente precisa pra fazer bateria, tá? Substituíram meio que os cogumelos. Essa Ribbon Plant. Ribbon Plant, na verdade. Enfim. Esse aqui é o novo habitat. Como você pode ver, não tem animação do vídeo dele entrando ainda, porque, né? Sam, eu estou no habitat. Alguma palavra sobre o Jefferies? Nada ainda. O habitat. E o atleta? E o atleta? Ele disse o meu nome. Eu preciso saber porquê. Eu sei. Deixa eu montar uma bateriazinha. E aqui, ó. Deixa eu dar pra montar o scanner. Bem rápido. Que é a ferramenta mais importante do jogo, né? Basicamente. Ok. Aí com o scanner, eu vou escanear o fabricator. Pra poder fabricar o fabricator. Quando eu achar o bagulhinho de fazer... De fazer casa, que eu ainda não achei. Não sei onde tá. Não achei nem aqui, nem no outro jogo. Que eu já tô um pouco mais avançado. Mas não tem nada, não. Aí o Bladderfish. Já vou escanear, porque, né? Vocês sabem que eu sou meio retardado pra escanear as coisas. Escaneio tudo que eu vejo pela frente. E já vou lá fazer uma aguinha. Porque daqui a pouco eu vou ficar desidratado. Curioso que da outra vez... O meu... O meu pod, ele não chegou a ficar... Na terra. Ele ficou flutuando na água. Interessante. Isso aí eu não sabia. Mas eu acho que é igual. Acho que é a mesma coisa, não é? Acho que sim. Bom, cadê o outro bichinho pra escanear aqui? Então, ó. Aí o próximo passo, basicamente, é... Pegar o Seaglade. Né? Que é a... A forma mais rápida de navegar. Ah, não. Esse aqui é o pinguinzinho. Não preciso pegar ele. Pessoal porque também ele não dá nada de bom. Pelo menos por enquanto, né? Não sei. Bicho, ó o oxigênio já indo pro saco. Deixa eu dar uma olhada nas minhas... Nas minhas blueprints. Tá, eu preciso fazer a faquinha, né? Isso. Faquinha. Faquinha. Precisa de borracha e de titânio. A borracha a gente consegue no mesmo lugar que a gente conseguia o outro, né? Que é nas Creep Vines. Que é tipo umas plantas grandonas. Só que agora pelo menos tá diferente a cor da... Da semente, do núcleo, basicamente. Que agora é meio vermelhadinho, é bonitinho. Bom, vamos já garantir aqui os Ribbon Plants. Porque é sempre bom ter bateria. Nossa senhora. Já tá... Preciso urgente fazer um tanque de oxigênio novo. Porque assim não vai dar não. Ali, ó. Agora só preciso achar os núcleos. Scanear a Creep Vine. E onde estão os núcleos? Pra fazer borrachinha. Ah lá. Achei. Eu vou pegar bastante. Nossa, olha aqui, peixinho. Pra não ter mais BO. E aí já dá pra fazer até o pé de prato. Pega, pega, tudo, pega. Será que eu consigo subir lá a tempo? Antes de eu morrer? Acho que dá sim. Aí. Ufa. Com emoção é sempre mais legal. Ok. Como vocês devem ter percebido, eles usaram bastante recurso anterior, né? Mas é claro que com algumas alterações, porque afinal, é um novo jogo. Volo, preciso do primeiro pra jogar? Não. Isso aqui é uma expansão standalone. Você pode comprar só esse, não precisa jogar o primeiro. E no que diz respeito à história? Também não faz tanta diferença não, tá? É interessante pra você conhecer e tem bastante coisa legal no primeiro. É um ótimo jogo. Mas se você quiser começar a jogar esse aqui direto, também sem BO. Eu paguei, acho que foi 37 reais, né? Na data de lançamento. Não sei se ele vai ficar mais caro ou mais barato quando sair a versão completa. Como eu disse, ainda tá em early access. Então, né? Muito bugado, bastante coisa incompleta e tal. Mas ainda assim, bem jogado. Então, beleza. A gente vai aqui fazer... O que falta pra faca? Ah, falta fazer silicones. Aí cada um desses dá dois. Acho que dá pra fazer alguns. E o resto você faz óleo. Porque você vai precisar do óleo pra fazer a... O sea glide. Então, já faço aqui um lubrificante. Tá de pato. Faquinha. Tá de pato. O que que eu preciso pra fazer o tanque de oxigênio? Fiber mesh. Beleza. Já faço a aguinha aqui. Fiber mesh é a mesma coisa também. Você precisa a faca pra... É... Pra cortar ela. E aí duas... A cada duas coisas você faz uma fibra. E também é o que você precisa pra fazer aí... O... O... Os medkits, né? Os kits de primeiros socorros. O ruim... Oxi. Não, transformei eu sem água, malandro. O ruim... É que... Até esqueci o que eu ia falar. Enfim. Agora eu tô andando um pouco mais rápido. Vou escanear o Ribbon Plant, né? Agora eu vou precisar de bastante... É muito curioso. Porque no meu outro gameplay... Eu tava com um monte de... Um monte de... De bronze, né? De copper, na verdade. De cobre. E pouquíssimas Ribbon Plants. Agora eu tô andando um Ribbon Plant. Não sei. Não sei se eu atacar esses pinguins aí. Se eles vão me atacar de volta. Mas eu não vou arriscar não. Porque tadinhos. Eu sou bonzinho. Eu não gosto de matar bichinho. Não. Caramba, é difícil de ir. Que nem esses pinguins. Pronto. Bumerangue clássico. Peixe do anterior também. Eu não vi muita variedade de peixe não, cara. Sinceramente. Em relação ao primeiro. Não sei se é porque eu tô bem no comecinho. Mas enfim. Então, Fiber Mash. Aí eu já consigo fazer o meu tanque. Só preciso de titânio. O processo é bem parecido com o do primeiro, né? Mudou alguns equipamentos necessários para serem feitos. Mas, em geral. Aí, ó. O Sea Glide. Ótimo. Deixa eu pegar essa aqui para fazer vidro. Beleza. Copper. É, agora que eu preciso de titânio não vem, né? Será que eu consigo sobreviver? Vai lá, vai lá, malandro. Ai, consegui. Já falei. A emoção é sempre mais gostosa. Beleza. Uma aguinha. Para hidratar. Aí, depois é só dar uma fritada naquele peixe. Tem bastante quartzo aqui para fazer depois vidro, né? Embora, como eu falei, até agora eu não consegui achar o Habitat Builder. Que é a ferramenta que faz com que você construa a sua base. Mas não tem nada, não. Vem cá, você é o peixe d'água. Isso. Agora eu estava precisando de um peixe para comer, né? Esse bumerangue aqui, acho que dá conta. O bumerangue e o Peeper. Ai, meu oxigênio já está no... Preciso fazer aquela... Preciso. Precisamos. Precisamos. Sou o Alckmin agora. Preciso fazer aquela... Vixe. Eu já escaneei esse bichinho, já, né? Acho que eu não tinha escaneado o Peeper. Preciso fazer esse tanque o quanto antes. Bom, é isso. Com isso a gente faz o tanque. Oxigênio. Vamos lá. Vida louca. Não, mas vai dar tempo de boa. Prontinho. Pronto. Agora dá para fazer o Beacon. O Beacon precisa do Titânio. Repair Tool. Então, vamos fritar esse peixinho aqui. Vamos fritar esse daqui. Transformar o outro peixinho em água. O que é que... Então, beleza. Dá para transformar isso aqui em Vine. Tem uma ferramenta aqui que precisa de 5 dessa. Que é a Petfine Tool. É, acho que é 1 coisa e 5. Será que dá para fazer uma bateria? Aqui. Dá para fazer isso aqui também. Já vou fazer um que eu vou precisar para mais tarde. E aí está top, moleque. Beleza. Então, vamos colocar tudo isso lá. Deixar só a bateria aqui. E tá. Vamos comer, né? Comer os peixinhos. Que é bom. E eu vou correr atrás do Seaglide. Geralmente ele fica aqui por perto. Não fica muito longe, não. Então, vamos lá. Geralmente, aqui tem o Seaglide e o Gravit Trap. Que... Eu não sei. Eu não sei se eu não sei jogar esse jogo direito ou o que que é. Mas eu acho tão inútil, cara. Vem cá, Fih. Ó, Seaglide Fragment. Já é o segundo. Então... Eu já vou pegar vocês aqui. Beleza. O que que eu preciso para fazer ele? Ah... Tum, tum, tum... Ok. Oxigênio. Opa. Oxigênio. Primeiro precisa de oxigênio, né? Que é importante para sobreviver. Beleza. O Seaglide precisa... Eu tenho tudo isso. Então, bora. O que é isso? Você aqui... Scaneia. Scaneia o Peeper. Arctic Peeper. Não foge não, meu irmão. Vem cá, você é... Vai virar a Lanche. Vai virar Sanduba. Sanduba de Peeper. Ok, bastante bronze. É bom para fazer pilha. Tinguinzão monstro. Eu consegui ir num lugar, assim, tipo, 500 metros de profundidade. Aí eu cheguei, tipo, numa construção que o... Que não era para eu ter ido, tá ligado? É engraçado. Jogo em Early Access tem dessas. Aí, tipo, o... O Allen, que a gente encontra mais para frente, começou a falar comigo. Nem era para ele ter falado. E a construção, tipo, ela estava sem textura nenhuma. Só um monte de quadrado. Tipo, provavelmente vai ser uma... Uma construção importante, né? Mas... Por enquanto... Não deu, não. Um... Ok... Ok... Tem uma caixa de emergência. Não foi atingida desde que o Scout saiu seis meses atrás. Pode ser útil. Conte-me as coordenadas. No seu HUD. Já no storage dá certo. Mas tudo bem. Então tá. Finalmente tenho o meu C-Glide. Vou fazer mais uma bateria aqui. Acho que é bom né. Importante para garantir. Por enquanto nada precisa de microchip. Então tá. Partiu. Então um. Dois. Três. De novo. Um. Ok. Ahn. Quatrocentos e cinquenta e quatro metros. Aí o C-Glide é na mesma pegada do anterior. E aí. Chegando lá. Acho que dá para encerrar o vídeo né. Geralmente meus vídeos tem meia hora. Para quem não conhece. Eu vou colocar esse vídeo aqui na Steam. Sinceramente. É a forma mais. Eficiente. De conseguir. Visualização. Tanto é que o meu. Os vídeos do. Do. Dois. 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 Conceitos aqui. Você consegue já. Começar. O jogo. Digamos, assim né. Acesso as coisas mais importantes do começo do jogo. Que é o C-Glide. O scanner. E aí aqui, com isso você pega o High Capacity O2 Tank, você pega o Tank de capacidade alto. Tem bastante coisinha aqui, tem a Violet Duo, tem essa estrutura alienígena também, a Percursor Technology, que você tem que escanear 50, ou seja, colecionável, né? Subnautica, ninguém gosta de colecionáveis, cara. Tipo, se tiver que escanear 50 pra ganhar troféu, já vi que vai ser daquele jeito, né? Bloodroot, Bloodroot, e é isso. Daqui a pouco a Sam vai me ligar, e com isso eu consigo finalmente encontrar um lugar secreto. Quando eu fizer aquele tanque de oxigênio com maior capacidade. Bom, é isso, espero que estejam gostando desse vídeo, espero que estejam gostando dessa série. Se estiverem, cliquem no like pra dar aquela força para o meu canal. Se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.